Alô meus amigos, se acompanha o nosso programa pela TV União e os blogs, Sambi Cardoso Silva, Juscelino Rodrigues, estamos aqui ao lado de JK Promoções e Eventos, que no quarto ano realiza o Forró das Antigas, que é tradicional em Caicó, que vem atraindo um grande público e este ano, 2014, mais uma vez, Forró das Antigas e JK, prazer estar com a gente aqui na nossa programação TV União. É isso aí, Cardoso, prazer é nosso, nosso muito obrigado sempre à produção que vocês fazem, da divulgação da festa de Santana em si aqui de Caicó, TV União sempre presente. É isso aí, Forró das Antigas, nesse quarto ano, já é uma tradição que nós temos na primeira quarta-feira da festa de Santana, esse ano trazendo várias novidades. Esse ano teremos quatro atrações, Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite, Circuito Musical, e ainda teremos na área VIP a atração local, que é a van das antigas. E aí, como é que vai ser a programação? Quem abre a festa? Como é que vai ser a programação lá? Quem faz os intervalos? Enfim, como é que está a programação definida? Isso, a definição da ordem das bandas nós só lançamos no dia da festa, que é pra deixar aquela coisa de surpresa. E lá na área VIP nós teremos, entre o intervalo, é van com o repertório só das antigas, fazendo aquele, digamos assim, tem aquele intervalo de tempo que o pessoal reclamava, dizia que parava de uma banda pra outra, pra passar de som esse ano, nós não teremos isso. Se o ano é van, vai completar esse tempo, teremos dez horas de forró, sem parar no forró das antigas de 2014. Claro, e aí a grande pergunta, como é que está aí os preços, locais de venda, de senhas, como é que está essa parte aí? Beleza. Primeiro lote de ingressos nós lançamos segunda-feira agora, depois de amanhã, na Estompe, Moda Masculina, Farma Vida, na Barra Nova e na Nova Descoberta, Restaurante Ponto Certo, e também na L-Arte Presentes, aqui no centro da cidade. R$ 50,00 a inteira, R$ 25,00 meia, R$ 30,00 para quem tem o cartão da JK, R$ 80,00 área VIP e R$ 60,00 para quem tem o cartão JK, vai pagar, ter esse super desconto na área VIP também. Quer dizer, é bem interessante o pessoal adquirir o cartão JK, porque tem essa promoção aí. Com certeza, cartão JK, você que não tem, não adquiriu o seu ainda, apenas R$ 5,00 para ter esse super desconto, você adquire lá na rodoviária, no nosso box das carteirinhas, lá na rodoviária aqui da nossa cidade. R$ 5,00, adquire o cartão JK e vai ter esse super desconto na compra do seu ingresso. Para quem está acompanhando também nos nossos blogs, aí nesse vídeo aqui, que mora em outras cidades aí da região, local Clube Corinthians, quarta-feira, dia 23. Quarta-feira, tudo pronto já. Forró das Antigas, na sua quarta edição, Clube Corinthians, 22 horas, espero todos vocês lá. Obrigado JK, parabéns para você, quarto ano. Que a gente, quarto ano, viemos acompanhando também aí esse trabalho do Juscelino já há muito tempo. E aí a gente torce o sucesso, com certeza vai ser, e o quinto ano vem por aí. Com certeza, obrigado a todos e nos encontramos por lá. Limão com mel, mastruz com leite, quem mais toca? Magníficos Circuito Musical. Curtiu um pouquinho de limão com mel nesse vídeo bacana? Confira então, grande abraço! Se amar é uma loucura, deixa o seu amor. Se amar é uma loucura, é pra se apaixonar! Conta de mim! Conta de mim! C laquelle, atenção! Facil cognition! Masita do meu sogar mil! Quem mais toca licensesum não! A gente busca da martesia! Eita galera vem tão! Vem do infernal! O 번 тоже não tem matá, não tem março! Socialism não tem matá! Socialism não tem matá! Socialism não tem matá! Socialism não tem matá! S municiónします não tem matá! A amaldade do tempo sem te ver A saudade está machucando no bem Minha vida é soledadão Vejo nossa casa Já tem desavis de tudo pra esquecer Mas difícil será a coração E no nosso amor tem braços Esse é o povo, eu sinto o cheiro de fome A saudade está machucando